No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Os beneficiários que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, convocados pelo Instituto Nacional de Seguro Social para a Perícia de Revisão do INSS, têm até este sábado, 5 de agosto, para entrar em contato com o órgão para a agenda da perícia. No caso do beneficiário não conseguir realizar o comparecimento dentro da data agendada, o benefício será suspenso. A convocação foi feita no Diário Oficial no dia 1º de agosto. Para mais informações e a lista completa com os convocados, acesse o site imprensanacional.gov.br. No campo de busca, digite o nome, selecionando a sessão 13 e a data 1º de agosto. Conforme dados do Instituto Nacional de Seguro Social, cerca de 530 mil benefícios do auxílio-doença serão revisados, além de mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez.